Fala, Delícia! Quer entrar no Grupo Free totalmente de graça? Só clica nesse link aqui e vem ver o que a gente tá aprontando, que a gente não pode mostrar aqui. Só aproveita. Didi, sabe o que eu queria perguntar? Algumas coisas? Porque a gente viu que ela mudou, ela tá mais... Outro conceito. Ela explora mais o lado sexual dela, assim. E aí eu queria saber, por exemplo, além do swing, o que mais você fez de diferente nesse ano, assim, que você lembra? Tipo, umas putaria louca que você fez, você fala, caramba, isso eu nunca tinha feito. Porque pepeca, pelo que a gente viu aí nas prévias, você chupou bastante, com todo o respeito, né? Não faltou pra você. Aliás, se tem cinco pepeca pra cada um, você ficou com as minhas. Porque não apareceu nenhuma pra mim, o dela já viu umas 20 ali. Nossa, teve um dia que eu fui pra balneário numa mansão de criadores de conteúdo. Na verdade, foram quatro dias de gravação, com mais de 20 meninas. Cara, foram quatro dias chupando buceta. Você gabaritou? Eu não reclamaria não, né? Foi o dia que eu mais chupei. Então foi 19, né? Porque agora ela é 20, 19. Não, eu não gravei com todos, mas foi muita gente. Teve uma hora que você cansou? Você falou, nossa, cansei de falar você. Cara, eu cansei quando eu cheguei em casa, que eu precisei de duas semanas pra me recuperar. Imagina, sério? Eu fiquei, nossa, saturadíssima, mas... Teve algum momento que você falou, podia ter uma pica aqui, ou não? Ah, tinha, sempre tinha. Ah, tinha lá? Tinha. O Everton e a Natasha estavam lá. Mano, a distância, tipo, de tempo entre chupar uma perereca e chupar outra, pra mim é anos. Tem diferença de sabor? É uma boa pergunta, não é? Uma boa pergunta. Ah, sim. Cada mulher... É que, na verdade, eu prezo muito pela higiene, né? Principalmente quando a gente vai gravar, eu sempre vou lá me lavar e peço pra pessoa ir se lavar também. Porque ninguém é obrigado, né? Não, chega lá com aquele agridoce lá, que legal, né? A pimentada. Às vezes é legal. Dependido do dia, tem uma cervejinha? Desculpa. Meu Deus. Eu, mano, você tá voando, irmão. Depois eu me arrependo, eu falo as merdas. Você tá voando, irmão. Você tá voando. Você tá certo e eu tô errado. Se esse cara encher teu saco, bate nele. Não faria isso. Qual que era a pergunta? Se a diferença de sabor de enxereto. Ah, tá. Então, tem. Sem ser a questão da higiene, que todo mundo deveria ter, mas nem todos têm. Sim, cada mulher tem o seu gosto. Tem um gostinho próprio. Algumas não têm gosto, mas algumas têm. E é normal, eu gosto. Todo lugar é lugar. Não importa onde a gente está. Todo lugar é lugar. Não importa onde a gente está. Todo lugar é lugar. Não importa onde a gente está.